Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de uma parte do documento Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, que foi o documento do Sínodo da Juventude. Nele existe uma frase que diz o seguinte, A juventude, fase do desenvolvimento da personalidade, está marcada por sonhos que vão ganhando consistência, relações que adquirem cada vez mais substância e equilíbrio, tentativas e experiências, e escolhas que traçam progressivamente um projeto de vida. Nesta fase da existência, os jovens são chamados a ir em frente, mas sem cortar as raízes, a construir autonomia, mas não na solidão. Nem sempre o contexto social, econômico e cultural oferece condições favoráveis. Muitos jovens santos fizeram resplandecer os delineamentos da idade juvenil, em toda a sua beleza e foram no seu tempo verdadeiros profetas de mudança. O seu exemplo nos mostra do que os jovens são capazes quando se abrem ao encontro com Cristo. E para você, o que é mais importante para fazer as escolhas de vida? No Evangelho de São Mateus, encontramos a seguinte passagem. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja um copo de água fresca, por ser meu discípulo, não perderá nunca a sua recompensa. Amém. Bom dia e até amanhã.